E aí pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é de maquiagem, é um dos primeiros, se não for o primeiro, é um dos primeiros. Então leve em consideração que eu não sou muito boa nisso. Foi indicação da linda da Tati Ellen Souza, que ela sempre interage aqui no canal. Ela deixou um comentário pedindo pra mim mostrar a make que eu sempre gravo meus vídeos, que é praticamente a mesma maquiagem em todos os vídeos. Só muda que de vez em quando eu faço uma sombra meio rosa. E vocês perceberam alguma coisa de diferente? Não vou falar nada, tá? Quem percebeu, deixa aqui nos comentários. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, eu não vou enrolar muito, o vídeo vai ser bem simples, porque essa maquiagem assim, você espirrou e já fez a maquiagem, é muito rápida. Um beijo, beijo pra Tati Ellen Souza. Quem deixou aqui nos comentários, se vocês quiserem dica de vídeo, gente, faça igual a Tati Ellen, deixa aqui nos comentários. Inscreva no canal, avalia em vídeo, beijo, beijo, tchau, tchau. Que tchau, tchau o quê? É pra ir pro vídeo, não é pra dar tchau não, eu tô confusa. Eu sempre começo com o protetor solar, esse daqui é um Davon. Eu esqueci de falar que eu já estou de lente de contato, como vocês podem ver, né? Mas é bom falar pra as pessoas não acharem que esse é o meu olho natural. Vou direto pra base, que eu já passei o protetor. Passo um pouquinho aqui, eu aplico com a esponjinha, porque eu sou apaixonada. Esse é um dos meus primeiros vídeos de maquiagem aqui no canal, então eu estou meio perdidinha, né? Mas eu uso a base L4, que é da Ruby Rose. Vocês sabem qual que é essa daqui, né, gente? Todo mundo sabe qual que é essa daqui. E eu uso a esponjinha. Estou parecendo uma múmia, mas no final vai dar tudo certo, eu digo pra vocês. Agora com o pincel bem chanfradinho, eu vou fazer a minha sobrancelha. Eu até usava aquela sombra de própria pra sobrancelha, mas eu descobri que nessa paleta aqui tem um tom ideal, que é uma paleta de sombra pra minha sobrancelha. E eu tô com dó de comprar outra, sendo que já tem essa daqui, então vou usar essa daqui mesmo. Não lembro qual é a marca, não lembro nada, não tem mais nome nem aqui atrás, tem nada. Depois de você ir lá no mato e pegar duas taturantes e botar na sua cara. Eu vou pegar uma base que é um pouco mais clara, essa aqui é a número 2 da FUT. Eu pego esse outro lado do pincel e vou contornar a minha sobrancelha, dele em linha. Ai, deu uma esfumadinha com o dedo mesmo, só pra não ficar muito marcado. Agora eu vou usar essa paleta aqui, que é da Make Me, e eu recebi, assim, eu amei! Eu vou pegar um pincel bem chanfrado, que eu recebi deles também, e eu vou usar esta corzinha aqui, ó, e passar apenas no cantinho e esfumar. Agora com o outro pincel eu vou pegar a mesma sombra e vou depositar aqui, apenas no côncavo. Aí eu volto a esfumar, só que eu tento esfumar menos, pra ele ficar com uma cor mais intensa. Eu vou esfumar só um pouquinho. Gente, já tá acabando, vocês nem vão acreditar, mas eu juro que já tá acabando. Agora com a sombra bem clarinha, eu vou usar a mesma que eu uso pra fazer a sobrancelha, que eu já não sei o nome, que é esta daqui. Eu vou umedecer o pincel, deixar ele bem úmido mesmo, que a cor vai ficar mais viva. Aí eu vou pegar a cor e vou passar só aqui embaixo. Parece que vai dar tudo errado, mas vai dar certo. Agora com o dedo mesmo eu vou dando batidinhas, só pra sentar um pouco. Agora eu volto com o pincel esfumado pra juntar tudo. Agora com outro pincel, sem nada de sombra, eu vou apenas dando uma esfumadinha nos cantinhos aqui. Agora eu vou pegar um delinhador, eu usei esse daqui da Playboy, eu amo muito. E vou fazer um delinhador de gatinho. Nessa parte você levanta os braços, segura a mão de Deus e vai, entendeu? Agora eu vou pegar o pincel, aquele meio úmido, e vou pegar o iluminador, esse daqui é da Mahave, que eu também recebi. E vou aplicar apenas no cantinho interno do olho. Um pouquinho embaixo e em cima. Como se fosse um pontinho de remela brilhante. Agora muito Curvex. Agora eu vou passar muito, mas muito rímel. Eu vou usar esse daqui da Tango, que na verdade eu comprei ele acho que há uns dois dias, eu estou testando ainda. Agora eu vou pegar um lápis bege e vou passar na linha d'água. Depois disso eu vou passar muito rímel nos cílios de baixo também, porque eu adoro. Agora eu vou pegar o meu blush, que é esse daqui, é o 03 da Vult. E vou fazer aquela técnica do blush meio estilo Tumblr, que já tem vídeo aqui no canal. Agora pra finalizar tudo eu vou pegar um batom vermelho, bem fechado, e vou dar só batidinhas. Eu vou passar esse gloss, sabe aquele gloss de escola, gente? Eu já acabei acho que uns centenas desse na época de escola. Quer aquele da Avon? Eu vou passar só um pouquinho e tá ótimo. Se vocês quiserem que eu mostre como que é a minha maquiagem mais rosa, deixe aqui nos comentários, que eu vou amar gravar pra vocês. Agora eu vou mandar os beijinhos. Beijo beijo para o arroba verrosa940, ela é uma linda, ela tem umas fotos incríveis. Beijo beijo pra minha amiga Paloma Tavares, que é de São Bernardo do Campo. Beijo beijo para o Davi Silva TV, que é do Ceará, ele é um lindo, eu adoro o canal dele. Beijo beijo para a menina meiga, que é de Brasília. E beijo beijo para a Camila Vitória, de Mato Grosso. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de avaliar o vídeo. Se você quiser beijos, deixa seu nome e seu estado, de onde você mora. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Ah, deixa um like. Deixa um like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho